Eu tô dead black, eu venho bem slow Não me puxou no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo comi... Ah, 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 ai Só vem que vem essa moral, tá ligado, tranquilão Eu chego no cristalho fazendo a improvisação Mas na moral, você é a sequela O show é a rede azul de bica Seu Jorge tá ligado e de azul de vela O bagulho tá doido menor Cê tá ligado, meu parceiro tá cheio até, me gagou Mas na moral, tá suave, na sagacidade Eu chego aqui, parceiro, tá lançando a verdade Na moral, na moral, eu não tô à toa Se tu bater, tá ligado, menor Que tu zoa, a orelha é muito grande Menor não, seu compromisso Cê tá ligado, já fez o seu papo culo Bate aqui, pente com leu, cê toma treu Eu chego no cristalho, na moral, olha aqui, o bateu é o seu Aí, parceiro, na moral, minha sagacidade Cê tá ligado que cê nem deu humildade Mas tá ligado, meu parceiro, não sou ignorante Responde aí Tá ligado Boa noite, família Aquele ritmo que é batalha do punk, véi Ô, 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 ô Você é analfabeto, não sabe ler ou escrever o teu animal Você citou errado, pronunciou errado o nome E ainda foi descreto quando pegou o microfone Cê tá rimando assim, pra mim que é bobo Cê tá fazendo assim porque cê tá querendo subir o voo E o bagulho é sério, tá cansado, quer sentar É fazer rima agora, samurai vai te ensinar Primeiro cê pega o flow e bota no beat Depois cê pega tudo e encaixa tipo os caras de Nikit Depois cê pega um pouco de métrica e levada Pra fazer direito, não essas merda travada Cê rima travando e fala que eu te neguei Agora cê anotou no bloco o freestyle que eu te ensinei? Caralho, uau, 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 uau Olha pra mim, tá com vergonha Quanto mais cê rima, quanto mais cê queda, mais você apanha Quanto mais você bate bronha, é jogador de futebol Hoje tu é Brasil, sou a Alemanha Só que, lá da Copa do Mundo, do 7 a 1 Que foi bagulho sério, que foi bem comum Cê não quer olhar no meu olho porque Tem quatro microfones, não tem coragem nesse jeito homem Aí eu tentei, cê fala até responde na lata Só que eu respondo isso, é quando o oponente ataca Quando ele é fraco, demarra no dialeto Pra ganhar de otarecinha, até ganho ficando quieto Aí se eu te ganho, leque Tá ligado, eu vou chegar no voo dançando, vou rolar leque E o bagulho é sério, eu chego tranquilão Volta pra casa e aprende a fazer improvisação Cê tá ligado, parceiro, essa é a parada Cê falou pra amontar, menor É na tua linha, seu fraco pra caralho Não manda, sabe fazer improvisada Eu chego tranquilão na sagacidade Cê tá ligado, mano, o freestyle é que é de verdade Cê falou, menor, na moral Eu chego aqui agora, meu parceiro, na instrumental Aí parceiro, na moral Eu chego no seguinte Você atacou, desmereceu, não é humilde Cê tá ligado, essa é a parada Eu chego aqui agora, tô começando a dar levada Eu comecei agora, menor, no começo do ano Cê tá ligado, mas eu honro o meu plano Não adianta, mano, não tô pedindo pra você Eu chego agora aqui, sem desmerecer Aí, menor, o freestyle prevaleceu Eu vou te fazer uma pergunta Cê conhece seu cuca? Seu cuca é eu Rapaziada, quarta batalha da noite Samurai do lado, leão do outro E como sempre, a decisão é de vocês Eu quero barulho para quem gostou mais da rima do MC, leão Barulho para quem gostou mais da rima do MC, Samurai Pra convirma, barulho para o Samurai Barulho para o MC, leão Samurai classificando para a próxima